Após milhões de vídeos que a gente já fez aqui na central falando do filme do Sonic e das suas polêmicas Parece que agora a gente tem mais uma né, você achou que ia acabar as polêmicas do filme? Não, não vai acabar tão cedo, provavelmente a gente vai ficar falando de tretas do filme aqui Até sentar a bunda lá na cadeira do cinema pra ver o filme e de fato ver se o filme tá melhor ou pior Porque galera, olha só, cada dia que passa a gente vê mais declarações de produtores, de gente que trabalhou no filme Falando sobre como que tá o desenvolvimento do longa e claro né, a gente fica em cima do muro sem muitas informações A gente só tem que ficar imaginando e torcer que dê certo Porque vamos falar a real, naquele primeiro trailer que a gente recebeu foi uma porcaria né A gente se assustou com o visual do Sonic, pra você que conhece os games do Sonic e olha aquilo e fica tipo espantado com Sei lá, alguma coisa radioativa pegou no Sonic porque tava horrível As expressões dele, o corpo, tava tudo esquisito Mas o produtor foi lá e falou vamos refazer ele e etc Então assim, a gente fica naquela expectativa e a gente fica aqui torcendo que dê certo Então galera, hoje vamos trazer uma nova polêmica porque tivemos algumas declarações de pessoas que estão no filme Principalmente né, do Jim Carrey e também do produtor rebatendo o Jim Carrey Sobre algumas coisas que ele falou e eu vou debater com vocês, mostrar o que ele disse e dar a minha opinião nisso aqui Galera, quem fala com vocês é o White e no vídeo de hoje vamos então pra mais uma treta do filme do Sonic Mas antes quero te convidar a se inscrever aqui na central, a gente posta dois vídeos por dia Um ao meio dia e um às sete da noite Então se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum dos nossos uploads sobre a cultura pop em geral Games, filmes e etc Então beleza, chegou lá o primeiro trailer Todo mundo ficou espantado que o personagem era horrível Fizeram ele super humanizado Tentaram fazer ali uma coisa muito realista Parecia basicamente eu vestido de cosplay de Sonic Tava horrível, a gente via a mão dele pequena As cores não estavam muito legais A cabeça tinha a mesma proporção que o tronco E a gente vê que no desenho original o corpo dele é menor As pernas bem fininhas A perna do Sonic do filme parecia o bambam que tinha malhado Então não tava legal, tava esquisito né, tava muito esquisito E a galera começou a reclamar nas redes sociais A gente trouxe vários vídeos pra vocês dessas reclamações A galera, a internet né, começou a criar visuais novos pro Sonic Do jeito que achava que deveria ser mais bonito Com os olhos juntos e não separados como tava no filme Então a galera fez ali várias artes muito bonitas E começou a bombardear o produtor do filme E o produtor do filme, claro, foi lá Com uma resposta surpreendente dizendo que ele ia modificar o filme Que ele ia modificar o 3D do Sonic Porque ele também viu que era muito hate pra cima do filme E provavelmente a galera ia boicotar o filme, não ia assistir E tava virando uma piada Basicamente o filme do Sonic virou um meme ambulante na internet Então após isso né, a gente tinha o lançamento do filme pra novembro Adiaram o filme pra fazer essas modificações no personagem Modificar o visual dele O filme passou pra fevereiro E recentemente ainda a gente teve um novo adiamento De fevereiro pra março Então já teve dois adiamentos por causa do visual Vamos falar real? Adiamentos são ruins? São, mas se for por um bom motivo Que seria o que? Modificar o visual podre do Sonic Cracudo aqui Tudo bem, adia quantas vezes precisar Pelo menos a gente tem mais esperança De que eles estão trabalhando melhor no visual Pra trazer uma coisa que seja mais realista E um pouco mais fiel ao original Só que depois dessa treta toda de adiamentos De mudança de visual Olha quem decidiu falar Sim galera, o Jim Carrey Decidiu fazer declarações numa entrevista Falando sobre o filme do Sonic Falando sobre os visuais E ele disse algumas coisas bem pesadas Sobre a produção e sobre críticas Do ponto de vista dele ao filme E uma delas foi o seguinte Que ele não tem certeza se o novo visual do Sonic Vai ser aprovado pelos fãs E isso aqui é interessante a gente debater Porque o Jim Carrey tá falando que Provavelmente né Que ele não tem certeza Que o visual vai agradar todo mundo Que vai agradar os fãs Sendo que um outro produtor A gente até fez um vídeo falando pra vocês recentemente Que o produtor já viu esse novo visual E ele disse que gostou bastante E que os fãs iam adorar Então tem gente falando que A gente vai adorar o novo visual E agora o Jim Carrey fala Que não tem certeza se a gente vai gostar do visual O Jim Carrey comenta isso Basicamente porque ele não concorda muito Com a galera Com o público Com os fãs Se intrometendo na produção do filme Olha só o que ele falou Abre aspas Eu não sei exatamente como eu me sinto Com a audiência estar tão envolvida Com o processo de criação Veremos no que isso implica Porque as vezes a consciência coletiva Decide que quer alguma coisa E você descobre que ela apenas falou Por falar E não se importa de verdade com o filme A propriedade de qualquer coisa Está deixando de existir para todos nós Então basicamente ele tá falando o que? A galera reclamou Vocês vão mudar o filme Só que depois Vai vir um novo visual E pode ser que os fãs também não gostem E queiram que mude de novo E de novo E de novo Entende? Só que eu acho que o complicado na fala dele É ele dizer que Você descobre depois Pode descobrir Que os fãs Só falaram por falar E não se importavam na verdade Mas não Tem muito fã de Sonic E isso Que tinha antes O Cracudão O Sonic de Chernobyl Era uma afronta Ao Sonic original Tava totalmente diferente Tava horrível Então é óbvio Que os fãs iam reclamar Não importa se a pessoa Vai ver o filme Ou não É uma coisa que Já existe O original já existe Não é uma coisa Que eles criaram do zero Então se você não faz Pelo menos parecido Óbvio que vai ter reclamação Então sim As pessoas se importam Com os personagens Até porque Até hoje Quais filmes Sobre videogame A gente tem que É bom É muito difícil A maioria dos filmes São horríveis Então nesse caso aqui Eu acho que ele errou E sim Os fãs se importam Muito com o filme E ainda o Jim Carrey Vai além Ele diz Abre aspas Você vira um Frank Stein Em determinado ponto Depois que fiz a minha parte Eu não me preocupo mais Com as coisas Vai acontecer de qualquer forma Seja bom Ou seja ruim Ou seja Além dele reclamar Que nós Fãs Estamos botando o dedo No filme Reclamando Dando feedback Dizendo que não gostamos E o produtor Foi lá e mudou Ele ainda está dizendo Que está cagando Para o filme Que ele simplesmente Fez o trabalho dele E está pulando fora Ó eu fiz meu trampo aqui Dá meu dinheiro Eu já fiz meu trabalho Basicamente está tirando O dele da reta Está dizendo que Se o filme ficar ruim Não foi culpa minha Sabe É meio esquisito Ele falar uma coisa dessa Sendo que ele participou Do filme E ele é um ator renomado Essa fala dele Me deixa preocupado Em relação ao filme Porque pensa Ele participou do filme E está dizendo Que está cagando Para o filme Logo ele não gostou De fazer isso A gente não sabe Se ele não gostou Do papel Ou não gosta Do personagem Não é fã Sei lá Não sei Mas parece que Ele não está tão focado Nesse filme Parece que ele fez Por fazer Ou essas coisas Que aconteceram depois De mudança no visual De atraso Deixou ele puto Por os produtores Estarem dando voz Para o público Que reclamou Entendeu Mas não fica por aí Porque o produtor do filme Agora que a treta fica boa Respondeu o Jim Carrey Ele disse o seguinte Abre aspas Querido Jim O público não está envolvido Na criação do filme Em que você atuou O Sonic Foi criado Há décadas O filme Para o qual você Emprestou o seu talento Adaptou o personagem No caso O Sonic De forma incorreta E aqui ele resumiu Tudo basicamente Que o Jim Carrey Ele está reclamando Que a gente se meteu Mas não A gente não se meteu Na criação do filme A gente só disse Está errado essa bosta Você fez o personagem errado Está uma porcaria Isso aqui Isso aqui é para assustar A criança Ou para gostar De assistir Porque está horrível Não tem nada Perto Do outro Mano A mão Era minúscula As pernas Bombadas Estava tudo fora De proporção Parecia Uma roupa Em minha opinião Como eu disse No Sonic Dando o Sonic Dando apoio Dando feedback Para eles Em questão De visual Do original Então eles podem Pegar tudo isso Mano É só botar no Google Até os fãs Fizeram artes melhores Pega a arte do fã E bota no filme Eu não vejo O visual dele Ficando pior Do que estava E mesmo que Mesmo que O visual Não fique perfeito Eu tenho certeza Que a galera Já vai adorar Porque A gente conseguiu Mudar uma coisa Que provavelmente Uns anos atrás O produtor Nem ia ouvir a gente Ele ia cagar Ele ia falar Dane-se vocês Ia pegar lá Lançar o filme E ganhar o dinheiro dele E dane-se Então só da Paramount Eu ouvi a gente Mudar Ver que a gente quer Mais perto do original Se eles tirarem Aquelas pernas bombadas Eu já estou feliz demais Está muito bom Mas e vocês? Depois dessas declarações Do Jim Carrey Do produtor Dos vídeos passados Você acha ainda Que o filme vai ser bom? Você tem esperança? Você acha que vai ser ruim? Você está empolgado Para ver o novo trailer? Pelo menos eu estou Eu quero muito ver Como é que ficou E trazer um vídeo Para vocês dando opinião Galera Comenta aqui embaixo Então Tudo o que você acha Sobre o filme do Sonic Seus medos Suas expectativas E a gente vai debater junto Beleza? Não se esqueça De se inscrever Aqui na central Se você gostou Desse vídeo Se você gosta Do nosso conteúdo Sobre cultura pop Sobre jogos A gente tem Dois vídeos por dia Um ao meio dia E um às sete da noite Então a gente aguarda vocês Todos os dias Aqui nos nossos dois vídeos Beleza? Galera Eu estou indo nessa então Valeu Fui!